Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus! Eu acredito que ninguém aqui queria estar no meu lugar. Mas é pra quebrar um pouquinho, né, a atenção. Queridos, em nome dos noivos, eu quero agradecer a cada um de vocês aqui, porque não seria a mesma coisa sem vocês. Diretamente, indiretamente, vocês fazem parte da história desses dois. Desde quando iniciou no ventre da mãe. Ali, quando nasceu, estava a Nusa aqui do ladinho. Foi a primeira a pegar ela, com a cabecinha torta, parecia um abacate amassado. Ela deveria ter pensado, ela deve ter pensado, meu Deus, será que vai dar certo? Vai consertar? Isso vai ficar bom? E hoje ficou essa coisa linda aqui. Vocês fazem parte dessa história? Ninguém mandou vocês comparecerem aqui hoje, porque de hoje em diante vocês já estiveram até aqui e vão continuar tendo um compromisso com eles, com esse casamento que vai ser firmado aqui hoje. Essa semana foi uma correria maravilhosa. Quando você tem um financeiro bom, você manda bater lá e fica tudo certo. Mas quando você não tem, você faz. Eu aprendi a fazer bolo, embalar docinho. Foi uma semana, dia e noite, eles falaram, vou fazer só um docinho para complementar. Eu falei, isso é coisa de mulher. Não vai ser só um docinho. E ontem, o último dia, foi até duas horas da manhã. Aquela correria aí, pede favor um e outro ajuda. Outro busca isso, outro busca aquilo. Está faltando isso, está faltando aquilo. E eu entendi, no final, hoje, nas minhas orações. Deus falou ao meu coração. Isso é família. Isso é família. Família depende um do outro. Você pode até brigar com seu irmão hoje, mas vai falar mal dele com você amanhã. Ele compra, briga e luta e defende. Deus falou ao meu coração, se você tivesse um financeiro bom, mandasse bater lá tudo prontinho, você teria perdido a melhor parte. Que é estar do lado do seu companheiro, da sua companheira, do seu amigo. Quem está aqui hoje se preocupa com vocês verdadeiramente. São amigos sinceros, verdadeiros. E... Vocês continuam com o compromisso com esses dois. Sem fim. Até que a morte os separe e que Jesus volte. Está orando por eles. Está somando com eles. Na hora da dificuldade, aquela palavra de conforto. Você disse sim, vai continuar sim, vai dar certo, isso vai passar. Porque muitas das vezes, os de fora colaboram muito para uma separação. Em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Se vocês ouvirem algo diferente aqui hoje, é porque, apesar de participar aqui, ser um celebrante, estar ajudando nessa celebração, eu também sou pai da noiva. Se você ouvir algo que você não entende, você pode falar assim, isso é coisa de crente, não tem problema não. Queridos, nós contamos com vocês. Vocês têm nos ajudado, vocês têm somado conosco, vocês fazem parte dessa história, vão continuar fazendo parte dessa história. Queria agradecer também meus pastores que aqui se encontram, sem eles, sendo usados por Deus para nos trazer a palavra, nos puxar a orelha na hora certa. Está me ajudando, tem me ajudado muito, eu e minha esposa, ao pai do Mateus, a conduzir esses meninos, que ainda são crianças. Eles precisam de nós. Então, nós temos que somar com eles, continuar ajudando, porque casamento é um só, é para sempre. Em nome de Jesus. Eu agradeço a cada um de vocês. Eu vou falar um pouquinho da palavra. Prometo que não vou demorar, porque ninguém veio aqui para ficar ouvindo o pastor falar uma hora. Deus tem colaborado até agora. Hoje, amanheceu chovendo, mas nós pedimos ao Senhor. Faltou o pão que ia ser celebrado em uma ceia aqui, faltou o suco de uvo, mas não faltou o tempo bom para nós. Deus está no controle de tudo. Mateus, Lia, tem uma passagem, no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1, onde Jesus é convidado para um casamento. Eu não vou ler, não. Todos conhecem, de cor. E judeu, casamento judaico, sem vinho, é uma decepção. Ali não tem alegria, ali não tem festa, pode faltar o noivo, só não pode faltar vinho. Se faltar o noivo, não tem problema, eles arrumam outro na hora. Mas se faltar o vinho, faltou tudo. Aí Jesus se encontrava ali, porque ele foi convidado para aquele casamento. A mãe dele se dirigiu até ele, e tinha seis talhas naquele lugar para a purificação dos judeus. Acredito eu, até com água suja cada um. Ele mandou que enchesse e transformou essa água no melhor vinho. Mas por que que isso aconteceu? Porque ele foi convidado para essa festa. Porque ele foi convidado para essa casa. Vocês nunca o esqueçam. Jesus tem que fazer morada no lar de vocês. Assim como o Espírito Santo já faz morada em vocês. porque não é fácil. Eu não precisaria falar nem cinco minutos para vocês, que o nosso pastor já tem falado tudo para nós. Mas se eu não falar nada aqui, eu apanho. Pelo menos dez minutos tem que sair algo. Queridos, casamento, vida a dois, não é fácil. mas não é impossível. Na hora da dificuldade, o noivo principal vai estar ali, que é Jesus. Na hora do coração duro, assim como ele transformou a água em vinho, ele vai estar ali para transformar aquele coração magoado num coração quebrantado, cheio de amor. e a vida continua. Vai ter dia, Mateus, que vai dar vontade de pegar e matá-la. Mas você tem que puxar o freio de mão, entender que esse é um dia dela e que mesmo você calado, você vai estar errado. Você não vai entender nada, mas você está errado e acabou. aí você vai esperar a tempestade passar e no outro dia só bonança. Nem parece a mesma pessoa. Passou, simplesmente passou. Vai ter dia ali que ele vai chegar do trabalho, como diz o Claudio Duarte, na caixinha do nada e é nada mesmo. Se abrir a cabeça não tem nada dentro. Está oco. Dá um tempo para ele. É o momento dele que ele precisa. Quando a toalha estiver molhada em cima da cama, não é, Pastor Rom? Conversa. Leva numa boa. Isso vai passar. Quando a tempestade vier, que vai vir, vem para todos aqui na Terra, lembra-se do noivo. Nunca esqueça dele. ele vai estar sempre presente na vida de vocês, cuidando de vocês. Precisou de alegria? Alegria chegou ali naquele casamento, quando o vinho foi transformado, ele vai estar presente. Precisou de um conselho? aí você pode contar conosco. Com seus pastores, com seus amigos. Tem gente que diz que acha que casamento é um brinquedo, mas não é. Casamento é muito sério. Vocês resolveram entrar na Constituição, resolveram somar, resolveram formar uma família. Isso é bom. Porque cada dia mais nós estamos realizando menos casamento, muito mais eu que não realizo nenhum, né, pastor? Esse é o segundo. Mas tem uma notícia boa. O primeiro ainda está casado. Então, deu certo. Então, queridos, nunca esqueça do homem que transformou a água em vinho. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Deus quer cear com vocês. A ceia não é só o momento de final de mês. Jesus disse para seus discípulos, vai até a cidade, lá vocês encontrarão um homem. Fala para ele que o meu tempo está próximo e eu vou cear na casa dele. Jesus quer cear conosco, no nosso lar, na nossa casa. Cada refeição é uma ceia. Ele está ali presente. Ele já bateu, vocês já abriram seus corações para ele, vocês, graças a Deus, já são nova criatura. Estamos aqui só de passagem. Mas nessa passagem estamos juntos. Cada um que está aqui está pronto para ajudar vocês no momento de dificuldade e não esqueça também de compartilhar conosco os momentos bons, né, Pastor Romulo? Não nos deixe de fora. Sendo breve, eu já vou passar a nossa ceia. Alguém esqueceu o pão que nós íamos celebrarmos aqui e o suco de uva. Isso é alguém como sempre sou eu. Vocês vão perdoando aí, mas que bom que vocês também não sabiam. Só eu e Matheus. Se ele não contar, ninguém vai ficar sabendo. Agora nós vamos passar para o momento das alianças. a moça lá já está esperando. Vamos dar início. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir teu amor. Posso até chorar mais alegria vem de maior és Deus de perto e não de longe nunca mudaste tuas vidas. Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir tudo pode passar tudo pode mudar mas tua palavra vai se cumprir Deus é um Deus de aliança e sempre que Deus tinha um pacto com o homem ele colocava alguma coisa como sinal dessa aliança e agora vocês vão entrar numa aliança e aqui estão os anéis que vocês usarão e eu queria abençoá-los antes de mais nada colocar isso diante do Senhor vamos orar mais uma vez amado Pai nós abençoamos o símbolo desse amor que está sendo celebrado aqui nessa tarde oramos ao Senhor pedimos a tua benção que os anéis que eles vão carregar no dedo seja só o símbolo o Deus da aliança que eles têm no coração um com o outro Lia pertence ao Mateus o Mateus pertence a Lia eles se entregaram um ao outro eles se doaram um ao outro e é por isso que eles estão firmando nessa tarde noite Deus esse pacto essa aliança entre eles de pertencerem um ao outro até que a morte os separe então derrama sobre eles a tua benção e que esses anéis sejam o símbolo ó Deus todo especial para eles de que eles realmente estão separados um para o outro em nome de Jesus amém amém se aproxima mais um pouquinho estão com medo de mim com mim amém amém